Rapaziada, antes de começar esse vídeo com o Campo Atrox de Lissunga, cês não tão ligado no aplicativo bravo que eu utilizo Que me faz lembrar de tudo do que acontece no League of Legends Dá pra seguir todos os times e os jogadores que eu mais gosto Aí tudo quanto é notícia que acontece, o aplicativo me informa E a parada também é que dá pra fazer umas apostas por lá e ganhar altos prêmios Então o que você tá esperando, mano? Baixa o aplicativo Upcomer que tem pra Android e pra iOS É de graça, rapaziada, tamo junto Fala galera, hoje eu que tá fazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez, mano, faz tempo que eu não faço aqui, hein, cara Ainda mais de Lissing, véi Com isso que eu penso que eu não gosto de jogar com isso aqui Por que eu não gosto de jogar com isso aqui? Porque eu pego isso aqui porque eu fico querendo fazer play Eu só fico querendo fazer play Por isso que eu nem jogo, véi, pra subir de Yellow Eu não jogo Porque eu só fico querendo fazer play Então, mano, eu vou tiltar o cara do top Eu vou campar lá o top Eu vou campar, eu vou acabar com esse maluco no meio, né Eu vou campar, é Gunk Level 2, hein, top É, Ward Blue aí Ward da Blue aí No, aos, um Um e trinta Um e vinte Um e vinte Um e vinte Caramba Tô ditando igual um retardado Bom, vamos que vamos, rapaziada Então a gente vai fazer um Lissingzinho aqui na Jungle Campando o top, tá ligado? Vamos forçar o top Deixar esse Jack gigante Que aí a V não vai clicar, não vai clicar nem Zero Zero Mid aí Por queira Vamos que vamos Bom, o que do Lissing eu jogo, né Vou explicar rapidinho O que do Lissing eu jogo a onda Sônica Se pega em alguém Eu clico de novo com o Q Vai dar mais dano conforme a vida que o cara perdeu Ou seja, por isso que muitas das vezes O cara pega e rouba fácil Campos Barão e Dragão com Lissing Porque conforme você joga o Q Diminui Diminui a vida do bicho O buraco fica escuro E a passiva Explicar pra vocês que é muito importante Porque é o seguinte Tá ótimo, tá ótimo Conforme você Dá um auto-ataque Dois auto-ataques, você usa a magia Por quê? Como eu vou jogar no bot, eu vou para o E, tá rapaziada Como você dá dois auto-ataques Você ganha ataque speed, então você manda uma magia E dá dois auto-ataques Foi Falou, já morreu nível 2 Já vai voltar de TP Vou fingir que eu vou voltar E ele vai voltar no Ele vai voltar aqui no mina Vai, volta no mina Ele voltou no coisa Ele voltou de TP na torre Ele vai guardar aqui, quer ver? Ó, fica vendo Deixa ele puxar, deixa ele puxar Que eu vou voltar Hum, pegou nível 2 Fui Aí os minos travou o menino Bom Ó o WW ali, ó Ó o WW ali Vou voltar de base, rapaziada Tem que comprar um Vou voltar de base em nada O W tá vindo aqui, não vai matar todo mundo Falou, fião Falou Esse cara vai tiltar, rapaziada Esse daí Se não vai tiltar, já tá tiltado Deixa eu vir aqui no Arongote Que vai nascer Pô, vai ser que um jogo de licinho, mano Na moral Mó saudade, velho Bom Tem uma troca no top Já tá Acho que eu vou morrer aqui, hein Vou morrer Porque é o seguinte Já baseado Ele roubou o bagulho com o Smite Eu ia Smite E não deu pra Smite Ah Esse cara vai me matar aqui Você quer valer quanto? Essa carniça Tomara que ele não veio aqui, né Não, ele não veio Tá safe Assistindo uns lag, cara Minha internet tá um lixo ultimamente Na moral, velho Fogulho lixo, velho Vamos matar isso aqui Vou pro top de novo, então Por queira de internet? Tipo Aqui tá mostrando 24 MS Mas se não é Esse 24 de MS tá tudo errado Pode enfiar Ah Hum Ainda morri Nossa Eu acho que eu Ou eu não deu dano Eu acho que eu bati no Minion, velho Se fuder, vai Já foi 3 Falta 17 Bora, baseado Vou comprar isso aqui E uma botina Deixa eu ver se o cara roubou meu Blue Não roubou meu Blue Tá safe Pera aí É o WW de Trovão? Hum Hum Falou Dreverzão Solado pela vida Que isso Não ia morrer não, cara Bora fazer aqui rapidinho Quer que o Dada Vai entrar aqui Não, cara não Tá na longa E tá na longa Tá na longa Olha lá Olha o Israel Isso, tá um dragão Bora que eu tô Bora que eu vou Bora que eu vou Meu Deus Eu bati no chão antes, velho Eu queria combate Igual um louco Um cachorro Pitoresco Mas vamos pro top de novo Ih, o cara morreu, velho Pro 1-3 O cara morreu pro 1-3 Que que é isso, Brasil? Vamos voltar lá no top Bom, seguinte Vou fazer isso aqui, né? O cara tinha W, velho E não usou Ou voltou o cooldown na hora Bom, vamos fazer o seguinte Vamos lá no top Vamos fazer o seguinte Vamos fazer esse red aqui E vou lá pro top O problema que é Qual que é a fita? Qual a fita? O Atroce pegou duas fios, né, velho? Ou seja Tá cachorro Tá cachorro Bom, aqui vamos Fazer, eu não falei pra vocês O E Bati no chão Próximo cast da Slow E o meu W É um escudo Que eu posso usar em alguém E dá Life Shield e Como é que eu posso dizer? Life Shield e Vampirismo, né? Ou seja As magias também dele votam Bom, o Atroce tá nível 6 agora Eu tô fazendo nível 6 também Gente, a Ary não viu Nossa, esse cara tá sem vida Meu Brasil, brasileiro Esse cara tá trolando, hein? Falou, fião Não tem Ward aqui Se ele avançar Porque eu não tenho Ward nessa porra Se ele votar de TP Ele morre, velho Vou passar a mão de jogando Esse maluco, velho Pode TP, meu amor Se ele tá de TP Eu tenho certeza Se ele não vai votar de TP, velho Então ele tá aqui, ó A hora que ele aparecer aqui Eu vou meter a bicuda nele, velho Meu Deus Deixa eu pular Não, eu chutei do Stull Eu chutei o cara do Stull Era pra chutar pra cima do Jax O Jax pulou antes do meu ult Era pra ter esperado um pouquinho só, Brasil Oh, meu pai Oh, pai Oh, glória Como diz o irmão Lázaro Vou votar no top Como é que eu vou votar no top? Eu vou votar lá no top de novo Até ser maluco Tá 2, cara Eu vou votar pro top de novo 9 minutos de partida, rapaziada O cara tem 24 de farm Olha lá, frisando Eu vou pela lane Que ele vai tirar essa pinga aqui Com certeza, velho O cara voltou de novo Cadê o cara, velho Ele não hordou o rio de novo Ah, esse cara tá morto, velho Eu acho que eu só olho esse retardado Vem mordar aqui, ó Desgraçado Olha que mula, velho Vou ficar esperando ele aqui Vou ficar esperando ele aqui, velho O cara não farma mais Vai morrer Aquele abraço Flechou Guarda aqui Vem guardar, vem Falou, fio Olha o dano que esse campeão retardado dá ainda Vou guardar o de Eu tô de coisa, né, mano Como é que fala, rapaz? Eu tô de ult agora E flash Meu Peraí, deixa eu ver se eu entendi Anami Solou o drape Esse é o Brasil Esse não é o Brasil que eu quero, não Esse não é o Brasil que eu quero Olha lá o cara não, bote Olha a vida do cara, velho Meu Deus Vamos no top Olha o top, moço Tô indo no top de novo Vem a troca O cara não puxa, velho O cara não puxa, olha Vai perder o farm tudo Meu Deus O cara não vai guardar aqui o top, velho Opa Agora ele guardou Puxou, 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 puxou Vou soltar o ar alto aqui A do WW Hmm, voltou O WW chegou, pai O WW chegou Caralho, a Trunks é um campeão também lixo, né Ainda bem que vai matar os doidos Falta 14 Eu vou voltar no top, velho Vou fazer full dano, rapaziada Pode vir Já tô indo Sua putinha Vou voltar lá no top Vou soltar o ar alto Vou quebrar tudo, velho O que é isso, Draven? Entra pra cima dos caras sem o machado ligado Você tá jogando bem, hein Porque só no top não aguenta O maluco nojenta Trox, né, velho Bora que bora Quebrou o mid, quebrou o top Vamos que vamos E o bot tá tomando a Sacurica Tá tomando a Sacurica, hein, velho Na real, nenhum dos dois aguenta Eu vou falar pra vocês, rapaziada Não sei não, hein, mano O Jax aguenta Agora eu? Campeão nojento Que é esse tal de Atrox, velho O dano que o bagulho dá, rapaziada Tô sentindo um lagzinho, velho Olha o WW no bot Olha o WW no bot Olha, tá frisando, tá frisando de novo Olha aqui É, aguentou não Não aguentou não Ai, falta 13 Puta, mano Que que eu fiz Digitar na mesma hora, velho Tem um War Out Flechei sem querer, velho Ainda bem que o cara não sabe Bora Ih, eu gastei minhas spells Só mata, Fion Só mata, Fion Eu vou meter a soltação de Aralto aqui, velho Vamos quebrar tudo isso aqui, velho Cadê o Atrox, velho? Já era Já era Eu acho que o Atrox, rapaziada Desistiu da vida, mano Cadê o maluco, velho? Cadê a Atrox? A torre dá dano, hein? A torre dá dano Dá pra gente pegar os caras aqui, ó O cara é burro, velho Vou voltar, vou voltar Cadê o Atrox, cara? Jax tem TP Tem Dragão do Vento E o Atrox, nada Eu vou quebrar isso aqui Aí, ó Vou quebrar isso aqui O Atrox voltou base Não sai mais O Atrox caiu O Atrox, velho Cadê a Atrox? O Atrox não tá base, velho O maluco chutou Cadê ele? Tá lá no bote? Caiu já com 15 minutos, rapaziada Só vai, Fion Vai com a Atrox, não tem nada Até eu Eu criei um monstro no top, velho O Jack, olha os itens do Jackson Eu faço assim Deixa o Jackson trindar de dois itens em 15 minutos, velho Até eu também tenho, ó Drax Tinga GG Rapaze GG Rapaze Não ajudaram o Atrox Mancada Falta 12, Atrox Ele vai achar que eu vou matar ele 20 vezes, velho Aí o cara não vai sair mais da base, tá ligado? O cara fica na neura, rapaziada Esse Exemid aí é criminoso Ai, mano A Arisia tá ganhando o bagulho do céu Ela tem um barracinho com o Exilio ali, velho Pô, na moral Eu acho que eu nem vou upar meu Meu W mais, velho Tá muito fácil, velho Nossa, cara vazando o dragão Que isso, Brasil? Tô meio mó dano aqui da ult do Exilio W-W nos Globo Fala, W-W, desgraçado Você vai ver agora o dan que você vai tomar Você é louco? Olha a cura desse doente, velho Mas deu bom E o... E o... E o menino Jackson brilhando lá Nice champ, viu, Jackson? Criei um monstro, velho Vamos lá ajudar os meninos Vou dar um insect lá no bot Será que esse cara vai lá? Acho que ele não quebrou nenhum tapa What the fuck, velho? Calma aí, rapaziada O jogo de L.C. tem que pôr no pato Esse daqui Morri Morri Oh, na moral, velho Por que que não foi o quê no mesmo lugar, Riot? Tu tá de sacanagem, velho Não, ah, Jackson 5, mano Não, Jackson 5 Ah, mano Ah, tá muito engraçado esse jogo Daqui pro Atrox, não Daqui pro Atrox, não Isso, dá pra ver Mas não dá pro Atrox, não Deixei dois novos Falta os Atrox Matarem, matarem, matarem Ela tem ult Boa, moleque Boa, moleque Boa, moleque Sai fora Pra morrer 20 vezes Vou fazer foletaridade, velho Cara, que se dane esse jogo aqui, velho A intenção foi meter o louco nesse top aí E deu certo Ai, fi Ah Ô, na moral, tem um dragon Um barãozinho Dá pra gente meter o barãozinho E dar GG, mano Rapaziada Eu tô muito gigante também, velho Brincando no jogo, né Peguei assistência Peguei mais, mano Muito da hora O que foi? O que foi o outro tá metendo o louco em mim, caralho? 24 segundos aqui Achei bonito Oxi Cada uma que eu tenho que ver nesse aqui, né, velho Bora, barãozada Vai nascer 10 segundos Vem, Jackson 5 Vem, isso, meus filhos Meus meninos Tá vindo, meus meninos Eu dou a cauda, meus meninos vêm Opa Vou usar meu W no Jackson Ah, era Barãozada é nosso E vamos pro GG Ó, Ari Passou naquela fome É bait aqui, ó Tenho certeza que tem um bait ali É um bait ali Os cara tá no top Tretando O W já faleceu Opa Não acredito nisso Eu vou dar uma bicuda Só pra meter o louco na área Uma bicudinha O cara corre pra caralho, velho O cara corre pra caralho, tio Bora que bora Eita Vai dar banana pros caras ali Fugir o geral Fugir o geral Fugir o geral Não gosto dos campeões não Conseguimos meter o louco no Atrox Rapaziada Bom, se vocês gostaram desse vídeo Na moral, deixa o like E fala o próximo campeão Que vocês querem que eu campe Tá ligado Porque Atrox, é Lissin É Twitch Ramos É tudo campeão pra poder campar Você campa fácil Entendeu Recarim É fácil de campar Tá ligado Esses campeõezinhos são fáceis Porque o L-Game é forte E o Recarim, por exemplo Você pode ir por trás Tá ligado Galopando Os cara não vê Então é da hora pra campar Bota aí o nome do campeão No próximo vídeo que eu faço Pra campar Fechou E é isso, mano Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal E, mano Segue nas minhas redes sociais Tem Twitter, tem Instagram E tem Facebook Se me seguir Humildade tá lá no céu Fechou, mano Tamo junto É nóis Valeu, rapaziada Fui